Olá, internautas! Está no ar mais uma edição do JMV Notícias, o programa informativo da JMV TV, canal de comunicações do Jornal do Médio Vale. Recomende a seus amigos acessar www.jmv.tv.br, canal de comunicações do Jornal do Médio Vale. JMV Notícias destaca hoje, mais uma vítima morre carbonizada na BR-470, a segurança nas rodovias e também um assunto bastante interessante. Com o retorno das chuvas, um geólogo fala sobre as medidas para evitar novas tragédias no Médio Vale do Itajaí. Também aqui no JMV Notícias, teremos as notícias esportivas com André Pilo Schroeder. Hoje, dia 22 de setembro, é o dia mundial sem carro. Você deixou o seu carro em casa? A previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, pela manhã, tarde e noite, chuva. Temperatura máxima amanhã, 21 graus, mínima 17 graus. Para sexta-feira, chuva pela manhã, tarde e noite. Temperatura máxima, 21 graus, mínima 17 graus. Sábado também continua a chuva que estava demorando a chegar, mas agora chegou com intensidade. Temperatura máxima para sábado, 18 graus, mínima 15 graus. Domingo também continua com chuva. Afinal, nós estamos na semana em que termina a primavera e começa o inverno. A programação da Semana da Água em Timbó. Dias 22 e 23, instituições envolvidas, escolas São Roque, tiroleses e Nestor Margarida. Desde as 8 horas até as 13h30, foi realizado vários eventos relacionados com o dia e a Semana da Água. Eles realizaram na região do Rio Fortuna a caça às nascentes. Para amanhã, a Semana da Água em Timbó assinala soltura de peixes, às 8 horas, no Ribeirão Pomerano e São Roque. Instituições envolvidas, a comunidade e a escola São Roque. Também nesta semana, continua a Semana do Trânsito. Mais uma vítima carbonizada na BR-470. Foi entre Blumenau e Gaspar no acesso a Belchior ontem à noite, quando do choque de um automóvel e um caminhão. Condutor do automóvel, William Cássio de Andrade. Apenas 21 anos, colidiu com o automóvel de fronte com o caminhão. O automóvel pegou fogo e William Cássio de Andrade, residente em Blumenau, morreu carbonizado. Com esta morte, se elevam para seis vítimas carbonizadas desde domingo, na BR-470, entre Ascurra e Gaspar. Dois destaques no JMV Notícias daqui a pouco, a segurança nas rodovias e também o que está sendo feito para evitar novas tragédias numa conversa com um geólogo. JMV Notícias, neste final de semana em Timbó, a Festa da Padroeira Católica Santa Terezinha, na Paróquia Santa Terezinha. Os preparativos começaram, o evento terá intensidade sábado e domingo. Também sábado e domingo, em Doutor Pedrinho, a Festa da Natureza, várias atrações. E Timbó continua preparando a sua Festa do Imigrante, que vai acontecer entre os dias 8 e 12 de outubro. Detalhe interessante. Muitos comentam que tem candidatos hilários em todos os estados brasileiros. Na década de 60, São Paulo não tinha um rinoceronte no seu zoológico. O Rio de Janeiro mandou um rinoceronte para São Paulo, que, exibido no zoológico, recebeu o nome de Cacareco. Naquela época, a votação nas eleições era com uma cédula onde tinha o nome do candidato. Alguém mandou imprimir cédula de Cacareco vereador. E, quando abriram as urnas, lá estavam quase 400 mil votos para o rinoceronte Cacareco. Termina amanhã, quinta-feira, o prazo para você requerer a segunda via do título eleitoral. Basta você comparecer aos cartórios eleitorais de Timbó, Indaial, Pomerode, aqui na região do Médio Vale, ou então nos cartórios eleitorais de Guaramirim, de Jaraguá do Sul, de Blumenau, de Brusque, Gaspar, Rio do Sul, Ibirama, onde tem zona eleitoral, tem um cartório eleitoral. Para votar no dia 3 de outubro, você vai ter que ter o título eleitoral e mais um documento com foto. Quem reside em Itapema e no mês de maio deste ano foi atingido pelas enchentes, poderá fazer o saque do fundo de garantia por tempo de serviço. Em Itapema, a logística para atendimento das pessoas já foi montada. A Semana Nacional de Conciliação vai acontecer em Santa Catarina, revela o Tribunal de Justiça entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro, nas comarcas do Estado. Haverá um trabalho bastante intenso, visando desafogar os processos através da Semana de Conciliação. Na campanha eleitoral não se vê qualquer candidato fazendo promessa de melhorar a segurança, que não basta apenas o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Militar. É preciso o envolvimento das comunidades. Você sabendo alguma normalidade, algum suspeito, você deve ligar para a Polícia Militar 190 ou o Disque Denúncia da Polícia Civil 181. Se você procurar conhecer as alianças políticas em Santa Catarina, vai verificar que neste ano, para Presidente da República, para Governador, para Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual, não é salada de frutas, é sim uma salada política. Os partidos políticos perderam totalmente a sua identidade. A cidade de Guarulhos ontem ficou mais parecendo uma comunidade do Hemisfério Norte. Uma chuva de granizo deixou a cidade, 10 quilômetros quadrados, na Grande São Paulo, totalmente branca. Depois do intervalo, nós teremos uma entrevista sobre segurança nas estradas, com Mário Fávero, da CINVI.